Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo, sou corretor de imóveis aqui na Praia Grande A gente tá com um apartamento bem bonito aqui pra fazer locação temporária E olha só essa vista, né? Imagina aí você chegar, acompanhar aí no final de ano Ver como é que tá a praia aí aqui na Cidade Oceã E olha só como esse apartamento é bem grande O apartamento aqui é muito bonito, bem espaçoso aqui na Oceã Como vocês podem reparar, a sala é bem grande Uma sala bem espaçosa Esse apartamento aqui é um apartamento pra seis pessoas no máximo E a localização é muito boa Um apartamento mesmo, né? Ele é bem amplo Bem espaçoso, muito gostoso aí Pra quem quer vir descansar um pouquinho Passar uns dias aqui na praia Com certeza absoluta aí Tá no lugar certo, né? Legal aí que o apartamento tem tudo que uma pessoa precisa Pra ficar na praia, tem prato Tem prato, tem talheres Então vocês podem reparar que tem bastante talheres Tem bastante panelas também, né? Precisa fazer alguma comida Fazer alguma coisa aí Dá pra fazer Tem as temperinhas também E é bem legal, né? Bem bacana ter tudo isso Tem o micro-ondas Tem a geladeira, né? Geladeira nova também Que a gente, às vezes, não vê em alguns apartamentos pra locação Tem também o fogãozinho aqui Fogãozinho bem bonitinho também A área de serviço Bem grande também Então se a pessoa quiser fazer alguma coisa aí na área de serviço também Dá pra fazer Tem umas cadeirinhas aqui, né? Como eu vou mostrar pra vocês ali Tem três cadeiras Aí mais quatro ali Pra o pessoal sentar bem confortável Claro que dá pra só ficar no sofá também Mas se o pessoal quiser jantar, almoçar na mesa Dá pra almoçar tranquilamente O apartamento ele tá bem bonitinho Como vocês podem reparar, né? As paredes todas brancas aí Tudo muito bem conservado Bem limpinho E essa parte aqui É a parte dos quartos, né? Vocês podem reparar aí tem o beliche Tem aí também uma cama, né? Que não é cama de casal Mas dá pra deixar como cama de casal São duas camas de solteiros aí que estão juntas E tem os colchões, né? Caso a pessoa queira dormir um pouquinho no chão Caso a pessoa quando chega aí quiser descansar Pode descansar também E a vista aqui também é maravilhosa, né? Ali tava a vista do... A vista lá da sala E essa daqui é a vista do quarto, viu? Uma vista muito boa Uma localização muito boa também, né? Oceano é um dos melhores bairros Na verdade tem até um dos melhores quiosques aqui Da Praia Grande Se não, melhor Então aí a gente já vai indicando também Os lugares bons pra comer Bom pra ficar E certamente, né? Quem vem aí na Praia Grande sempre Sabe que esse bairro aqui é um bairro muito bom Tem a Vicente de Carvalho Tem um monte de lugar pra passear Um monte de lugar pra comer Tem a feirinha de artesanato também Que é super perto Então com certeza aí A pessoa vai vir A pessoa vai gostar E vai querer voltar sempre aqui Nesse apartamento Lembrando também que a gente Tá com ele disponível aí Pro final do ano, né? Final do ano ainda não foi alugado E tem toda a facilidade aí De pagar uma parte agora Uma parte em novembro E o restante em dezembro Tá bom? Mas é isso aí Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente